Foi nesta solenidade realizada na segunda-feira no Largo da Liberdade. Lideranças municipais participaram do evento. O programa lançado em outubro do ano passado teve adesão de 28 empresas, as quais receberam a certificação. Para isso, passaram por uma série de avaliações. Avaliações documentais a título de verificar questão do alvará de funcionamento, vigilância sanitária, se possui uma licença do Corpo de Bombeiros. Na sequência, a gente partiu para a fiscalização em loco, onde os nossos fiscais e da vigilância sanitária foram até os estabelecimentos, verificando se eles estavam de acordo, se tinha alguma irregularidade, e em seguida a gente fez o workshop de treinamento. Todas essas etapas do programa eram de cunho obrigatório a participação para a certificação final. O selo é um diferencial importante para as empresas? A certificação do selo se torna muito importante não só para o fornecedor, mas principalmente para o consumidor, porque ele tem à sua disposição um fornecedor que está apto, disponível ao consumidor, com a capacidade de cumprir todos os preceitos que tem no Código de Defesa do Consumidor e também manter as boas práticas da relação de consumo. Outras empresas poderão receber a certificação e as atuais renovar. No final desse ano, muito provavelmente, a gente vai lançar um novo edital para que outras empresas venham a participar para a próxima edição. Essa edição agora a gente vai estar certificando hoje e ela tem validade até o mês de março do ano que vem. Em outubro, provavelmente, a gente lança um novo edital e onde a gente vai fazer todas essas avaliações novamente. As empresas que estão sendo certificadas hoje, elas podem prorrogar o seu selo se ela continuar a cumprir todos os requisitos. Na mesma cerimônia, foi lançado o programa Consumidor Mirim. Servidores do PROCON vão realizar palestras para alunos do quinto ano. A intenção é começar pelas escolas públicas, mas ampliar para as privadas também. Nas escolas municipais do quinto ano, fazendo um treinamento com as crianças. A gente vai fazer uma palestra, uma conversa com as crianças, demonstrando de que forma que eles podem ser consumidores conscientes no futuro. De que forma que eles podem auxiliar seus pais na hora de adquirir um produto e de buscar a satisfação quando houver um problema com relação à prestação de serviço e também com relação à aquisição de um produto.